Oi, Lin é um ninja assassino que está em busca de vingança. Lin faz parte de um grupo assassino secreto chamado Hizoku, que numa tradução livre significa bandidos ágeis. E esse grupo fica escondido num vilarejo no interior da China, e é um grupo que é desconhecido pro resto do mundo. O Hizoku é um grupo grande que possui quatro subdivisões, e cada uma delas tem um líder, que é conhecido como rei celestial. Um dia, um desses quatro reis celestiais traiu o grupo, matando os outros três líderes juntamente com vários outros membros do Hizoku. E depois de colocar fogo no vilarejo, fugiu. O nome desse traidor? Ron. Só que dentre os poucos sobreviventes do Hizoku, quatro novos líderes assumiram os postos como os novos reis celestiais. Ran, uma mulher sensual. Sai, um homem grande que gosta de jogos de azar. Chato, um garoto que apesar de pequeno é muito forte. E Lin, um ninja que possui a habilidade de envenenar os inimigos usando suas mãos, sendo que esse veneno corre em suas veias. Os novos líderes do Hizoku tiveram uma decisão unânime. Eles deveriam encontrar e punir Ron, custe o que custar. Algum tempo depois, um ninja desconhecido estava espionando o interior do vilarejo dos Hizoku, mas foi visto por Lin. O ninja saiu correndo pela floresta e Lin foi atrás dele. Lin deu um golpe com sua mão envenenada. O ninja conseguiu desviar, mas mesmo assim o golpe pegou de raspão. O ninja então começou a se sentir fraco e caiu deitado no chão. Lin sentiu que mais alguém estava se aproximando e se escondeu. E então, um homem usando o terno se aproximou do ninja caído e o observou. O ninja então murmurou Ve-veneno-hi-hizoku. E então cuspiu sangue e morreu. Lin então apareceu diante do homem e lhe disse que não podia deixá-lo viver, pois ninguém que já tenha ouvido o nome Hizoku poderia escapar com vida. E então, Lin pula pra cima do homem com um ataque muito rápido. Mas pra surpresa de Lin, o homem, que era corpulento, conseguiu se desviar do ataque. Esse homem era Seth. Seth então começa a se desviar dos ataques de Lin, enquanto falava sobre o grupo assassino Hizoku. Lin não entendeu como alguém de fora conhecia tanto sobre seu grupo secreto, mas continuou atacando. Seth então revela que todas as informações sobre o Hizoku vazaram pro mundo inteiro. E por isso, ele sabe tanto sobre o Lin e seu grupo. Foi aí que Seth fez uma pergunta que deixou Lin espantado. Lin ficou confuso, parou de atacar Seth e perguntou Como você sabe sobre Ron? Quem é você afinal? Seth então disse que sabe onde Ron está e disse que Lin poderia encontrá-lo. Mas pra isso, precisa participar do torneio The King of Fighters 2000. E então, Seth convence Lin a se juntar a ele. Seth e Lin vão para o Japão e se encontram com Benimaru e Shingo, que já haviam combinado de participar com Seth do torneio. Shingo inocentemente foi cumprimentar Lin e questionou sobre suas bandagens. Lin então atacou Shingo com sua mão envenenada. E se não fosse por Benimaru ter impedido esse ataque, Shingo teria perdido a vida. Benimaru disse para Lin não causar transtornos em seu time. Lin ficou surpreso com a força e a velocidade de Benimaru em segurar seu ataque. E a partir desse momento, Lin começou a nutrir uma rivalidade com Benimaru. E por outro lado, Shingo passou a morrer de medo do Lin. Mas de qualquer forma, eles acabaram formando um time e participaram de The King of Fighters 2000. E no fim do torneio, o Canhão Zero, que estava na órbita da Terra, disparou algumas vezes. E um desses disparos acabou caindo perto do time do Benimaru. Lin ficou preso nos escombros. E foi nesse momento que Ron apareceu. Lin estranhou o rosto de Ron, que estava diferente. E então, Ron revelou que traiu os Hizoku para se aliar a Nests e obter mais poder. Ron queria ficar cada vez mais forte. E pra isso, juntou seus conhecimentos das artes de luta dos Hizoku com o poder que adquiriu da Nests. E ficou mais poderoso do que nunca. E quando Ron estava prestes a acabar com Lin, Benimaru apareceu e usou sua técnica Electrigger. Mas Ron conseguiu fugir e disse que seria uma questão de tempo até que eles morressem. Depois disso, cada um seguiu seu caminho. E Lin continuou procurando Ron. Lin então começou a seguir os passos de Ka, Maxima e Wip. Que estavam em busca das bases da Nests para obter mais informações e também acabar com os planos dessa organização que havia arruinado a vida deles. E então, numa noite, Ka, Maxima e Wip estavam num laboratório da Nests, que estava abandonado. E Lin estava à espreita, quando foi descoberto pelo detector de calor do Maxima. Lin tentou se afastar, mas foi pego pelo chicote da Wip. E então, após interrogar Lin e confirmar que ele estava, na verdade, interessado em Ron, Wip o convida para se juntar ao time e participar do torneio que estava por vir, The King of Fighters 2001. Lin então se junta ao time do Ka, que acaba vencendo o torneio daquele ano. Eles então são orientados a embarcar num dirigível, como parte da comemoração por terem vencido o torneio. Mas aquilo era uma emboscada, e o dirigível, na verdade, era uma nave. Eles estavam sendo levados para a base central da Nests, que fica na órbita da Terra. E no caminho, foram recepcionados pelo verdadeiro Zero, que queria testar a força deles antes que eles chegassem ao líder da Nests. Mas Zero não estava sozinho, e um de seus aliados era Ron. O time do Ka, então, vence o time do Zero. E após chegar na base da Nests, a nave começa a cair, mas Ron não é mais visto. O time do Ka, então, derrota o líder da Nests, Ignis. E depois de sobreviver à queda da base da Nests, cada um segue seu caminho. Lin diz que duvida que Ron tenha morrido, e vai continuar atrás dele. E não muito longe dali, Ron estava com Misty, observando o poder do dragão de Bao. Ron havia se tornado um ser ganancioso, que quer cada vez mais poder. Custe o que custar. E neste vídeo, a gente vai conferir tudo o que o Lin fala nas cofes clássicas. Na 2000, na 2001 e também na 2002 UEM. Lin é chinês, mas tudo o que ele fala está em japonês. Então, muitas vezes, precisamos adaptar a tradução, pois além de ser outro idioma, é outra cultura também. Certo? Antes da luta na COF 2000, o Lin só prepara as mãos dele com veneno, mas não fala nada. Já na COF 2001, o Lin aparece dando risada e depois fala isso. O que ele fala é MESATS. MESATS. E MESATS literalmente significa destruição, ou então aniquilação. E aqui pode passar a ideia também de que ele vai destruir, de que ele vai aniquilar. Então, quando ele fala MESATS, tem o significado de irei destruir, irei aniquilar. E também na COF 2001, quando o Lin vai enfrentar o Zero, ele percebe que o Ron está ali e faz ele aparecer. E os dois têm um diálogo. O Lin começa falando Primeiro ele começa chamando o Ron pelo nome dele, né? Depois ele fala KSAMA, que é um você ofensivo. Muitas vezes podemos traduzir como seu maldito, seu desgraçado. Aí ele fala NO, que é uma partícula de relação, né? Está relacionando o KSAMA com alguma coisa. Então, KSAMA NO seria o seu ou a sua alguma coisa. Aí ele fala JAKI. JAKI significa uma presença maligna, né? Uma presença do mal. Aí ele fala O, que é uma partícula de ação, né? Sempre puxa um verbo na frente. E o verbo que vem é KANJIRU. KANJIRU significa sentir, quando você sente alguma coisa. Então, KSAMA NO JAKI é a sua presença maligna. O KANJIRU. Eu sinto. E por último, ele fala DETECOI, que significa APAREÇA. Ele está mandando o Ron aparecer. E quando ele fala isso, a gente vê que ele enfia a mão no chão e faz o Ron aparecer. Então, o que o Lin fala aqui? Ron, KSAMA NO JAKI O KANJIRU. DETECOI. Ron, KSAMA NO JAKI O KANJIRU. DETECOI. Ron, eu sinto a sua presença maligna. APAREÇA. E aí o Ron aparece e fala isso. DETECOI. YOKU KOKO MADE KORETA NA BOZU. Essa primeira palavra YOKU tem alguns significados diferentes. Ela passa muito a ideia de alguma coisa ser bem feita. Alguma coisa ser feita do jeito certo. Logo em seguida, ele fala KOKO, que significa aqui. E na sequência, MADE, que significa até. Então, KOKO MADE, até aqui. E aí ele fala KORETA, que significa conseguiu chegar. Conseguiu vir. E depois NA, que é uma partícula de concordância. Como se fosse um NÉ. Então, quando ele fala YOKU KOKO MADE KORETA NA, significa, então você conseguiu chegar até aqui, né? E por último, ele fala BOZU, né? Ele tá ofendendo o Lin, chamando ele de PIRRALHO. De moleque. YOKU KOKO MADE KORETA NA BOZU. Então, você conseguiu chegar até aqui, PIRRALHO. Agora, no meio da luta, quando o Lin chama o Striker, ou quando ele mesmo é chamado como o Striker, ele não fala nada. Mas o Striker alternativo do Lin na KOF 2000 é o Eiji Kisaragi, de Art of Fighting 2. E quando a gente chama, ele vem, desaparece e aparece onde o oponente está, fazendo um KASUMIGURI. E na KOF 2001, quando a gente faz um agarrão com o Lin, seja com um botão de soco ou com um botão de chute, ele fala isso. Ele fala simplesmente ZAN. Significa corte, né? Então, ele pega o oponente, corta ele com a mão e fala corte. E ele fala isso também quando ele faz aquele ataque que ele dá vários golpes rápidos com a mão e finaliza com um golpe mais forte. Ele corta o oponente várias vezes e no final fala corte. Já em relação aos movimentos especiais do Lin, ele tem um especial que ele bate bastante no oponente, e no final dá um golpe mais forte com a mão de veneno dele. Só que na versão normal desse especial, ele não fala nada. Agora, quando a gente faz a versão mais forte desse especial, quando ele dá o último golpe, ele também fala o ZAN. Ele enfia a mão no oponente, né? E fala corte, e o oponente começa a explodir. E especificamente na KOF 2000, o Lin tem um especial que ele agarra o oponente, enfia veneno nele e depois joga ele no chão. E aí a barra de vida do oponente fica roxa e vai diminuindo aos poucos. E quando o Lin faz esse especial, ele fala isso. Kimochi significa um sentimento bom, você se sentir bem. Depois ele fala Yoko, que a gente já viu que é alguma coisa feita do jeito certo, feito de um jeito adequado. E por último, ele fala Nare, que aqui literalmente significa se torne, passe a ser, se transforme em. Ele tá mandando. Kimochi Yoku Nare. Literalmente significa comece a se sentir bem. E de um jeito mais natural, a gente pode adaptar pra você vai se sentir melhor. E esse especial acabou se tornando o especial secreto do Lin na KOF 2002 UM. Agora, um especial bem poderoso do Lin é um que ele dá vários golpes no oponente com as duas mãos. e parece que as mãos dele se esticam nesse especial. E aqui ele fala Senju Rakansatsu. Senju Rakansatsu. Esse primeiro kanji aqui lido como Sen significa mil, o número mil. E esse segundo lido como Juu significa mão ou mãos. Então quando ele fala Senju, significa mil mãos. Aí logo em seguida ele fala Rakam. E Rakam é a palavra japonesa para Arhat. E Arhat é um termo que vem do sânscrito. E é um termo que é usado em religiões orientais. Pra descrever um ser que tem uma elevada estatura espiritual. E alcançou o Nirvana. Ou seja, Rakam aqui é um termo que é usado pra descrever um ser que alcançou um alto nível espiritual. E por último ele fala Satsu, que passa muito a ideia de matar e de abater. Senju Rakansatsu. Significa literalmente as mil mãos mortais de Arhat. Ou seja, as mil mãos mortais de um ser elevado espiritualmente. E esse especial é uma referência ao mangá e anime Hokuto no Ken. Existem dois personagens em Hokuto no Ken que tem golpes que se parecem muito com esse especial do Lin. O personagem principal, Kenshiro, tem um golpe que se chama Hokuto Senju Kai-ken. Onde ele dá vários golpes com os punhos no oponente. E além desse golpe ser parecido, porque o Kenshiro dá vários golpes com ambas as mãos. O nome desse golpe aí é Hokuto Senju Kai-ken. Sendo que Hokuto é o nome do estilo de luta que é praticado pelo Kenshiro. Senju a gente viu que significa mil mãos, igual no especial do Lin. E Kai-ken significa punhos destrutivos. Então Hokuto Senju Kai-ken são os punhos destrutivos das mil mãos do estilo Hokuto. Então o especial do Lin se lembra esse golpe do Kenshiro, porque é feito com ambas as mãos. E tem esse termo também Senju, que são mil mãos. E tem um outro personagem de Hokuto no Ken, que é o vilão Jaggi. Que tem um golpe que se chama Hokuto Rakangeki. Onde ele também dá vários golpes velozes com os punhos. Hokuto Rakangeki! E se a gente pegar o nome desse golpe do Jaggi, Hokuto a gente já viu, que é o nome do estilo de luta. Rakan a gente viu lá no especial do Lin, que significa Arhat. Um ser que tem um elevado nível espiritual. E por último Gek, que significa ataque. Então o nome desse golpe do Jaggi, Hokuto Rakangeki. É o ataque Arhat do estilo Hokuto. E além do especial do Lin também lembrar esse golpe do Jaggi, porque são vários golpes rápidos com ambas as mãos. Também usa esse termo Rakan, que a gente viu que significa Arhat. Ou seja, um ser de elevado nível espiritual. Agora em relação às poses de vitória do Lin. Na KOF 2000, quando o Lin ganha do Benimaru, ele fala isso. Ele fala Jishiki Kajouga. Jishiki Kajouga. Jishiki Kajouga. Jishiki Kajouga significa basicamente alguém que se acha muito. Alguém que é muito cheio de si. E Gá é uma partícula pra intensificar uma ofensa. Quando você quer ofender alguém, você quer dar ênfase nisso, você coloca Gá no final. Então quando o Lin ganha do Benimaru e fala Jishiki Kajouga. Ele tá falando basicamente pro Benimaru. Você se acha demais. E ele fala isso por causa da rivalidade que eles têm. É um fresco. Já uma pose de vitória comum do Lin na KOF 2001 é essa. Ele fala simplesmente Subete Mesatsu. Subete Mesatsu. Subete significa tudo. E Mesatsu a gente já viu que passa a ideia de destruir, de aniquilar. Então quando ele fala Subete Mesatsu. Ele tá falando basicamente. Vou aniquilar tudo. Vou destruir tudo. Agora na KOF 2001, quando o Lin ganha de um membro da Nests. Ele tem essa pose de vitória. Nessa pose de vitória, o Lin parece decepcionado. Porque ele fala um... É tipo um... Droga. Ele tá irritado com alguma coisa. E aí os outros três líderes do Hizoku aparecem. E cada um fala uma coisa. Quem aparece primeiro falando é o Sai. Vamos ver o que é que ele fala. Ele fala tekozuteiru... Yô... Da... Na. Tekozuteiru... Yô... Da... Tekozuteiru... Yô... Da... Na. Tekozuteiru significa estar tendo dificuldade. Estar tendo problemas pra fazer alguma coisa. E esse Yô significa parece. Né? Parece alguma coisa. E aí por último ele fala da, que é só uma afirmação. Como se fosse um E ou um está. E o na, que é uma partícula de concordância. Né não? Né mesmo? Então o que ele fala aqui? Tekozuteiru... Yô... Da... Na. Parece que você tá tendo dificuldade, hein? Parece que você tá tendo problemas, hein? E ele tá falando isso pro Lin. Aí logo na sequência, Aran aparece falando isso. Ela fala simplesmente... Mataku... Da... Wa. Mataku... Da... Tekozuteiru... Mataku... Da... Mataku... Passa muito a ideia de... Francamente, viu? Pelo amor, hein? Depois ela fala da, que é aquela afirmação. É... Ou está. E por último, wa, que é uma partícula de ênfase. Ela só tá dando ênfase no que ela falou. Mataku da wa. Ela tá falando simplesmente, francamente, hein? E o Chato aparece por último sentado no ombro do Sai. Só que ele só dá risada mesmo. Recapitulando tudo o que falam nessa pose de vitória. Tekozuteiru... Mataku da wa. Parece que você tá tendo dificuldades, hein? Francamente, viu? Hehehehehehe. Mas fala pra mim, você acha que o Lin é um lutador estiloso? Você acha que ele deveria aparecer mais em The King of Fighters? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Já pensou se tivesse um time com o Lin, o Ron e o Wade? Seria o verdadeiro time ninja de The King of Fighters, viu? Eu sou... Eu sou ninja.